Prestes a completar 66 anos, o museu passou por uma manutenção caprichada, já está de portas abertas novamente. O Catetinho era a residência oficial do JK quando ele vinha para Brasília na época da construção da cidade. Um lugar simples, mas com a precisão de Oscar Niemeyer. É chamado de Catetinho em referência ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do governo federal desde o século XIX. No Catetinho, cheio de obras de arte, comida caseira que amava JK, o presidente recebeu muitos amigos ilustres, autoridades, pessoas que fizeram até músicas para Brasília. Esse local cheio de história pode ser visitado por você e sua família? As informações chegando agora com a Maíra Guedes. Bom dia, foram dois anos fechados, né, Maíra? Mas agora a turma pode chegar para visitar, não é isso? Isso, Neila, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no DF, no ar. O Catetinho volta, sim, a reabrir para o público. Foram dois anos fechados, o Catetinho, que passou por uma grande reforma. Foi fechado também, claro, pela pandemia, porque a gente estava com o decreto aí determinando algumas medidas sanitárias e aqui não era possível fazer isso pela estrutura, pelas condições do local. Então, eles aproveitaram esses dois anos fechados por causa da pandemia, sem visitação, justamente para fazer essa grande reforma, para fazer essa manutenção. Esse investimento, Neila, de quatrocentos mil reais. O Ricardo Rocha, Ricardinho, nosso repórter cinematográfico, está mostrando agora como é que está o Catetinho, viu? O pessoal está aqui na obra desde cedo, está ajeitando os últimos detalhes. Dá para a gente perceber claramente, só por esse lado de fora, que passou por uma pintura nova. O telhado foi reformado, o piso também passou por reparos. Sem contar dentro desses quartos aí, desses cômodos, que a gente vê algumas portinhas abertas. Esses aí são os cômodos, são quartos com banheiro. Há ali toda uma estrutura que foi feita na época da construção aí de Brasília, para servir de abrigo para o Juscelino Kubitschek, para as autoridades que vinham para cá também. Então, lá dentro também houve essa reforma. Reparo, por exemplo, para tirar algumas danificações que estavam ali no piso. Tudo isso precisou ser conservado. Então, foi um trabalho minucioso, não é uma obra qualquer, é uma obra que se faz para preservar essa estrutura toda, já que estamos num local tombado. E foi aqui que tudo se deu, a construção de Brasília, e todo esse espaço agora vai então ser reaberto ao público para visitação. Amanhã, no aniversário de Brasília, dia 21 de abril, então o pessoal já vai poder vir aqui e prestigiar esse espaço, o Catetinho. O Catetinho, então, vai ser reaberto, viu, Neila, depois da solenidade. Vai haver pela manhã uma solenidade aqui para reabrir esse espaço, com homenagem a algumas pessoas que significam bastante para o Catetinho. E logo depois dessa solenidade, que é um evento oficial, o espaço estará aberto para o público. Lembrando que, além do Catetinho, aqui tem uma grande área verde de preservação ambiental, que também pode ser visitada.